Eu estou aqui no lançamento do livro da Cláudia Rey, sobre Luiz Alves, uma lenda do Muay Thai. O nome do livro é Diamante. Cláudia, fala um pouquinho desse livro. Luiz Alves foi meu treinador de Taekwondo, instrutor na década de 80, que eu lutava também, e acabou sendo um dos introdutores do Muay Thai no Brasil. Ele tem uma história muito bonita, nasceu numa cidade no interior do Ceará, chamada Nova Russas, passou por uma infância muito difícil e terminou a vida como treinador de algumas das maiores lendas do MMA, como Rodrigo Minotauro, Rogério Minotauro, Pedro Rizzo, Arthur Mariano, só para citar alguns atletas, e treinaram lutas de pé muay Thai com ele. Mais do que uma história de luta, é uma história de vida. Isso, isso que eu queria saber. Quem nos interessa por luta, pode gostar do livro também? Pode gostar, vai adorar. É a história de um brasileiro que passou por uma infância muito difícil, começou a trabalhar com seis anos de idade, construiu a Sud, no Rio foi garçom, enfim, e conseguiu realizar todos os seus sonhos, né? Então, eu acho que, especialmente para um tempo tão tenebroso como esse que a gente está vivendo, acreditar em sonhos é algo sempre recomportante, né? Valeu. Eu vou mostrar agora a capa do livro. Eu vou mostrar agora.